As inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam à meia-noite da próxima segunda-feira, 22 de janeiro. O sistema eletrônico, que é administrado pelo MEC, utiliza a média do Enem e preenche as vagas nas instituições públicas de ensino superior, de acordo com as escolhas dos candidatos e perfil socioeconômico pela lei de cotas. Para quem quer estudar em uma universidade pública, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, é a porta de entrada para uma das mais de 200 mil vagas oferecidas em 127 instituições de ensino superior do país. Comecei a estudar no ano de 2023, dediquei todo ano para estudar, para passar no curso de medicina. Estou muito ansioso, as inscrições estão próximas para abrir. Eu quero tentar me inscrever na Universidade Federal do Ceará, que é a UFC, de onde eu moro. Mas também eu tenho a possibilidade, estou colocando um leque de possibilidades para outras universidades públicas aqui do Brasil. Para concorrer a uma vaga no curso escolhido, o candidato deverá fazer a inscrição gratuita diretamente no portal único de acesso ao ensino superior. O SISU seleciona os estudantes com base na nota do Enem até o limite da oferta de vagas por curso e modalidade de concorrência. Quando faz a inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico e escolhe até duas opções de curso. É possível alterar o curso escolhido até o dia 25, quando se encerra o prazo, mas a inscrição válida será a última registrada no sistema. O resultado da chamada regular será em 30 de janeiro. Houve uma decisão porque fazendo só um SISU, quando nós estávamos fazendo dois, estava tendo uma ociosidade muito grande de vaga nas universidades federais. Então a ideia foi fazer uma única, para que a gente possa garantir que essas vagas possam ser ocupadas e dê tempo também para o aluno, às vezes, trocar de universidade ou trocar de curso ao longo do ano. Para tirar dúvidas sobre o SISU, basta ligar no telefone 0800-616161 ou pela internet no acessounico.mec.gov.br.